Good Times, ou como estados irão aqui para o Brasil, é um filme de 2017. Somos só eu e você, eu sou seu amigo. É um filme que explora o submundo de Nova York de uma forma intensa e frenética e a busca pela redenção. O filme conta a história de Constantine Nickas, um jovem que irá assaltar um banco. Com o seu irmão Nick, mas tudo dá errado. Que deu muito errado. Então, Constantine vai embarcar em uma jornada contra o tempo para conseguir tirar seu irmão da prisão. Ser ambientado em Nova York tem um ritmo frenético e caótico. Eu tenho que ressaltar pessoal que é uma incrível atuação de Robert Pattinson. E ele ganhou vários prêmios por esse papel. E a direção tá impecável. O roteiro pessoal, tirando alguns furos, tá excelente. E Constantine e Nick são irmãos gêmeos no filme. Você acha que eu teria conseguido sem você, do meu lado, sendo fome? Vai explorar a relação dos irmãos bem a fundo. É um filme sombrio pessoal, além de retratar as pessoas em um ciclo de violência e pobreza. Dessa forma, bom comportamento ou good times nos leva por uma jornada intensa, incessante e Às vezes frenética e surreal. Que não nos oferece um tempo para respirar. No seu desfecho, ainda mesmo tendo alguns deslizes na narrativa. Pouco fragmentada, a obra ainda traz. Um retrato que incomoda. Prova de uma vez que Robert Pattinson não é só aquele vampirinho do lado de crepúsculo. Esse filme mostra que é um excelente e incrível ator. A atuação dele está incrível e sensacional pessoal. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima jornada. Fiquem com Deus no que vocês acreditam e tchau. Desculpa hoje pessoal, porque hoje eu não estou muito bem. A gripe, a sinusite aqui, a dor de cabeça. Hoje eu não estou legal. Aí eu tive que ir toda hora espirrando. Depois de Rensgar Hits. E aí E aí E aí Obrigado.